Em Passos, uma mãe fez uma denúncia de que a filha de 12 anos teria contado que o avô, de 61 anos, havia estuprado a menina por diversas vezes. A criança resolveu contar a situação a uma tia por não suportar mais viver sendo ameaçada e abusada. Segundo o relato da vítima, ela era abusada desde os 8 anos. Após a denúncia, a delegada pediu à prisão preventiva do investigado a justiça que foi concedida. O homem estava foragido desde o dia do registro do boletim de ocorrência. Após a prisão, durante o interrogatório, o investigado permaneceu em silêncio. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Passos.